Hello galera, tudo bem com vocês por aí? Gente, mais um vídeo sendo gravado quase que em tempo real, terça-feira. Agora é quase 5h15 e vou gravar pra liberar. Esse vídeo eu tô devendo há um tempinho, porque essas caixas, gente, é vídeo de perfumes novos na coleção. Então aqui temos duas caixas recheadas e eu já tô devendo faz um tempinho. Uma caixa chegou faz uma semana e a outra já chegou acho que nas duas, quase três semanas. Mas aqui o negócio tava tenso. Bom, vou começar pra gente não se alongar muito, porque é um vídeo de primeiras impressões e eu sei que nesse vídeo vocês acabam perguntando, ah, como que é a projeção, como que é a fixação? E eu sempre falo, gente, tô com a tesoura aqui. Não sei primeiras impressões, não dá pra saber. Aqui eu passo realmente o que eu sinto da fragrância ali na hora, tá? E eu vou tentar também, gente, fazer esse vídeo sem muita enrolação, pra eu não ter que ficar cortando toda hora. Porque eu preciso editar isso aqui voando, eu tenho muita coisa pra fazer, gente. Essa rotina de trabalhar, CLT, mais estudos, porque pra quem não sabe eu tô fazendo pós-graduação, tá me deixando louca. Eu não sei onde que eu tô com a cabeça, mas tô sendo muito gostosa. Eu fiz a minha primeira prova na faculdade, gente. Ai, maravilhosa. Mas enfim, é por isso que eu ando um pouco sumida, corrida, por isso que eu diminuí um pouco a intensidade dos vídeos, porque eu tava chegando no final do primeiro módulo da pós-graduação e eu precisava fazer essa prova. E eu tava preocupada porque eu sempre me dediquei muito, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora eu vou iniciar o segundo módulo e aí eu acho que dá uma tranquilizada, pelo menos. Bom, abri a primeira caixa. E a primeira caixa é da nossa parceiraça, Lady Anny, que eu vou deixar o contato dela aqui na tela pra vocês. Gente, a Lady atende pelo WhatsApp, tá? Super fácil de falar com ela. Já adiciona o... Olha isso aqui, gente. Como tá recheado. Adiciona ela no WhatsApp e já manda uma mensagem. Oi, eu conheci você através do canal da Camila. Ela já vai te adicionar todas as promoções que ela posta no status, né? E aí vocês conseguem ter acesso aos valores, enfim. Até forma de pagamento, às vezes, ela coloca lá. E ela tem muita coisa, muita coisa mesmo descontinuada, sabe? Perfumes de descontinuados. Ela tem muita coisa, sim. E aí, da Marrogane, tá? Mas ela vende também L'Occitane, vende água de cheiro. Inclusive, ela me mandou aqui Marrogane, água de cheiro. Ela me mandou Marrogane, água de cheiro. Mas ela tem também L'Occitane. E dá muito pra você comprar com ela L'Occitane, porque ela te dá desconto. E geralmente no site de L'Occitane não tem esse desconto, né? Então vale a pena. Adiciona ela, fala Lady, vim pela Camila. Conheci você através da Camila. Se ela tiver promoção, ela vai postar no status. É só você combinar com ela. O envio é super rápido, gente. Super rápido. Aqui pra mim, ela fala que mandando um dia já chega no outro, tá? Então vale muito a pena. E o precinho também é bem bacana. Bom, vamos lá, que eu já tô vendo aqui. Marrogane. Ela me mandou essa linha aqui, ó. Naked Cake. Tem o Body Splash, que é esse daqui. E o hidratante corporal. Gente, eu amo essa linha. Eu já tenho esse daqui. Só que eu tenho, eu acho que é tipo uma torta de limão. Eu não sei nem se é esse o nome. Mas ele tem cheiro de torta de limão. Ele tem limão. Uma delícia. Esse daqui acredito que seja bem docinho. Aqui tá falando que é uma combinação colorida e alegre. Faz uma elegante releitura da doçura encontrada em deliciosas sobremesas. Cremosidade do caramelo. Notas saborosas do figo com a delicadeza e suculência do cassis. Nossa, gente. Eu amo, porque essa linha aqui é bem gourmet, tá? Tem cheiro de suco. Aquele suco bem docinho de cassis. É o que eu consigo sentir. O figo, ele dá uma leve refrescância pra fragrância. Mas ele tem cheiro de suco e de cassis. Bem cremoso, com bastante açúcar, caramelo. Levemente refrescante. Gente, esse daqui é bem doce pra quem gosta de fragrância adocicada, tá? E aí tem o hidratante. E olha esse kitzinho pra você presentear. Eu acho essas embalagens lindas. Lindas, lindas, lindas. Nossa, esse cheiro é maravilhoso, gente. Maravilhoso. É aquele doce. E ele é bem doce, mas não chega a ser enjoativo. Porque ele não é tão forte assim, tão marcante. Então vale muito a pena conhecer. Aí, gente, esse daqui. Esse perfume faz parte da linha de luxo da Marrogani, tá? De luxo. Luxo. De perfumes de nicho. Tô toda aqui enrolada. De perfumes de nicho da Marrogani. E eu acredito que esses perfumes tenham sido descontinuados. Só que a Lady tem estoque com ela, tá? Então se você quer ir conhecer, se você tem já e ficou órfão desses perfumes. Corre pra falar com ela, porque ela tem estoque, mas é um estoque limitado. E aí, quem fala com ela primeiro levou, tá? Naquele precinho. E vale muito a pena, gente. Porque eu sou apaixonada nessa linha. Meu favorito é o íris e flor de laranjeira. Aquilo lá gruda em mim. Eu amo trabalhar com ele. Esse daqui que ela me enviou dessa vez é o verbena e bergamota. Eu falo de verbena e já lembro em Diário de um Vampiro. Amo essa série. Ó, é o De Toalet 100ml. Olha essa embalagem. Que imponência, né? Preto e dourado, amo. E o frasco também, maravilhoso. Ó. Eu vou trazer vídeo, resenha dessa linha aqui, tá? Eu vou testar esse daqui e depois eu vou trazer todos que eu tenho. Eu acho que com esse aqui eu tenho três agora. Que eu tenho figo. Alguma coisa... Folha de figo e violeta. Íris e flor de laranjeira. E agora esse daqui, verbena e bergamota. Eu acho que são esses que eu tenho, tá? Vamos sentir. A borrifada. Sabe? O jatinho desses perfumes. Sabe o que tem cheiro? Lembrou erva-cidreira. Nossa, que nostalgia, gente. Minha mãe fazia muito chá, minha avó. Que delícia. Verbena e bergamota. É um cheiro bem marcante. Lembrou erva-cidreira, não sei porquê. Me remeteu a isso. Mas ao mesmo tempo, é aquele marcante floral. Sabe? É um doce floral. Talvez com um pouco de fruta. Deixa eu ver. A bergamota, obviamente. Gerânia África. Liticeia Cubeba. Que eu não sei o que que é. Rosa e verbena. Jasmine e flor de laranjeira. Essas são as notas. Nossa, que delícia. Muito cremoso, adocicado, marcante. Mas não enjoativo. É bem forte, gente. Primeiro a borrifada assim. Você até meio que assusta. Porque ele é bem forte. É bem marcante. Mas depois eu acredito que ele fique bem suave. Bem delicado. Porque os outros são assim também, tá? E eu amo. Amo demais. Aí, gente. Da água e cheiro. Porque ela vende também. Ela me mandou esse daqui. O absinto. Eu acho que eu tenho já. Eu acho não. Eu tenho um desse absinto. Daquele pequenininho. Que é roxinho. Deixa eu só ver. Porque eu não sei se tem outras variações do absinto. Mas se a embalagem dele for roxa. Eu tenho um pequenininho que a Sol me mandou. Porque esse perfume aqui. Era perfume da Sol. Na adolescência era a Sol. Ah, não. Esse é diferente. O que eu tenho? Ah, tá. Esse daqui é o absinto Arabian Nights. O que eu tenho? Eu acho que é o tradicional. Que é o roxinho. E eu sei que esses perfumes absinto. Eles eram vendidos muito antigamente. Tanto é que. Muito antigamente, assim. Nem tanto, né? A Sol usou muito na adolescência dela. É o perfume da adolescência dela. Deixa eu ver se falou alguma coisa sobre isso. E eu sei que esses perfumes são bombas atômicas. Atômicas, tá? Aqui diz que combina a explosão cítrica da laranja doce com a sensualidade do jasmin do âmbar para criar uma fragrância quente e vicente. Eu sei que isso aqui, gente. Quando eu conheci o que eu tenho aqui, o absinto tradicional, o roxo. Eu acho que é o tradicional aqui. E eu passei um pouquinho no braço. Aquilo ali ficou, grudou em mim. Mas, assim, muito forte. E já dá para sentir. Esse daqui eu sinto ele mais amadeirado. Bem diferente do outro. O outro tem até um toque mais vintage. Esse daqui nem tanto. Eu sinto ele mais amadeirado. Tem esse toque de laranja, mas uma laranja diferente, né? Uma laranja mais adocicada. Tem um toque mais adocicado também. Com aquele finalzinho mais amadeirado. Talvez tenha aqui um sândalo que eu consigo sentir. Madeira e o âmbar que não deixa a fragrância tão quente. Pelo menos não nessa aqui. Não está tão quente. Não está tão enjoativo. Inclusive, agora está ficando que secou o perfume. E eu estou borrindo na caixinha. Pode ser que na pele mude, né? Mas ele está ficando mais suave, delicado, mais agradável. Gostei. Um toquezinho assabonetado. Gostei. Quando eu vi a bicinta, eu fiquei com medo. Porque o roxinho, gente de Deus. Eu tenho que comer uma bomba atômica. Eu acho que você tem que usar com conta gota. Para você milimetricamente calcular a quantidade que você tem que passar. E assim, só num frio e extremo. Porque é forte o negócio. E eu fiquei com medo. Mas esse daqui é diferente. Bem diferente. Bem mais agradável, tá? Aqui diz que é um oriental glamuroso. Eu vou testar. Eu trago o vídeo para vocês. Falando vídeos da semana, enfim. E é isso. Da Marrogan e da Água de Cheiro. Da minha parceira Lady. Foi isso. Eu deixei o contato dela aqui passando na tela para vocês. E, gente, dica de amiga. É o que eu falei. Adiciona ela no WhatsApp. Porque sempre que tiver promoção. Ela vai postar no status. Você vai ficar por dentro. Às vezes você está precisando de um presente. Ou você quer se presentear mesmo. Quer algum perfume novo. Vale muito a pena ter a Lady no WhatsApp. Tá? Fica a dica aí. Então já adiciona. Já manda um oi. Para ela salvar o contato de vocês também. Porque daí ela tem que salvar o contato. Para aparecer tudo que ela posta no status. Tá? Então manda um oi. E fala. Oi Lady. Estou salvando o seu contato. Se eu precisar de alguma coisa eu te chamo. Ela vai salvar. Ou se eu quiser já perguntar das promoções também. Fica a dica. Bom gente. Agora eu recebi outra caixinha. E eu amo. Amo essa marca. Amo a pessoa dessa marca. Eu admiro ela demais. E ela embala tão bem. Que é difícil de abrir isso aqui. Mas vamos lá. É uma marca de perfumes. Quase que eu enrogo a língua. De fabricação própria. Que eu conheci, gente. Quando eu vim para o YouTube. Lá em 2019. Era febre. Todo mundo falava. Porque realmente. Os perfumes são muito bons. E eu peguei bem o auge da marca. Sabe? Hoje, né? Infelizmente. Infelizmente não. Felizmente, né? A gente tem que ter uma variedade. Mas tem outras marcas também. Que o mundo da perfumaria no geral. É isso que eu quero falar. Na verdade. Ele expandiu demais, né? Porque muito antigamente. Era Natura. O Boticário. Avon. Que se arriscava. E as pessoas ainda tinham preconceito. E ainda tem bastante hoje. Jequitique estava surgindo. Mas assim. Era meio que limitado. E o que era diferente era muito caro. E aí hoje a gente tem muitas. Diversas marcas de perfumes. Perfumes contratipos. Perfumes de autoria. Sabe? Autoria própria. Que é o caso dessa marca que eu mostro pra vocês. Então assim. O mundo da perfumaria. Abriu. Sabe? O leque hoje tá gigantesco. E aí, obviamente. Que marcas. Dividem seus públicos, né? Mas quando eu comecei no YouTube. Essa marca era febre. Febre. E assim, gente. Não perdeu a qualidade, tá? Não perdeu a qualidade. Inclusive. Inclusive. Indico bastante. E eu tô devendo. Deixa eu colocar no chão. Trazer um vídeo somente desses perfumes. Principalmente dessa linha aqui. Que eu recebi. Porque vale muito a pena. Pra quem é formiguinha. Pra quem gosta de fragrância ou gourmand. Que remete a cheiro de comida. Mesmo. Real oficial. Porque é o que essa linha aqui. É o que essa marca entrega, tá? E estamos falando, gente. Chega de suspense. Consegui abrir a caixa. Eu falei pra vocês que vem tão bem embalado. Ah, ela me mandou mais coisa. Vem tão bem embalado. Que eu consegui abrir só agora. E estamos falando de Thier Perfume. Gente. Quem me acompanha desde o início. Quem acompanha o YouTube. O perfume de YouTube. Não. O YouTube de perfumes. Quem acompanha aqui no YouTube. Vídeos sobre perfumes. Já ouviu falar sobre essa marca. Eu vou deixar também. Tudo aqui na tela pra vocês. Vou deixar no box de informações. A Rê. Que é dona da Thier Perfumes. Tem Instagram. Vou deixar o WhatsApp dela passando aqui. Se eu não me engano. Bom. Vou deixar todos os contatos aqui. Não vou falar besteira não. Vou deixar aqui passando na tela. E no box de informações também. Tá? Ela fez um lançamento. Babado. E eu vou mostrar pra vocês. Ó. Olha o tanto que vem embalado. Gente. Isso daqui não corre. O risco não chega a quebrar de jeito nenhum. Ó. Vou mostrar logo o lançamento. Que é o que eu tô curiosa pra testar. Gente. O tanto que ela evoluiu. Na questão de apresentação mesmo. De envio dos perfumes. Gente. Isso aqui tá maravilhoso. Esse daqui é o lançamento. É da linha É de Comer. Gente. Essa linha. Que nem a formiguinha. Preciso conhecer. Se você gosta de perfume doce. Precisa conhecer esse perfume aqui. Olha isso aqui, gente. Ai. Eu sou apaixonada. Apaixonada. E eu tenho vários. Vários. Perfumes. Eu preciso trazer vídeo pra vocês. Olha essa embalagem. Maravilhoso. E olha o que ela colocou aqui atrás. Tia Perfumes. Unindo amor, gratidão e respeito em forma de perversa. Gente. Quem conhece a Rê. Sabe que ela sim. É uma pessoa diferenciada. E é o que ela realmente entrega nos perfumes dela. O carinho de envio. O carinho no atendimento. Ela é uma pessoa muito iluminada. Um cheiro de morango. Mas bem delicado. Bem suave. Com flores aqui. Que é realmente o que remete. Essa embalagem. É aquele morango. Mas não é aquele morango artificial. Sabe? É aquele morango suave. Que não agride olfatos. Gente. Que delícia. Que delícia. Como ela conseguiu trabalhar essa fragrância muito bem. Pra não ficar enjoativo. Porque a gente sabe que cheiro de morango. Dependendo aí. Da dosagem que vai no perfume. Da concentração. Fica enjoativo. O cheiro de morango é um pouco enjoativo. Então tem que tomar cuidado. E ela conseguiu assim. Trabalhar com excelência. Essa fragrância aqui. Eu vou testar mais. E conto pra vocês em vídeo. Vou tentar trazer vídeo. De toda a linha. De todos os perfumes que eu tenho. Dessa linha É de Comer. Porque pra quem é formiguinha. Vai amar. Só que. Esse daqui. Não é tão doce assim. Então fica a dica. Tá? Se você não gosta de perfume muito doce. Mas gosta daquele toquinho doce. Esse daqui é perfeito. E aí. Além dessa linha É de Comer. Que eu falei pra vocês. Que é de autoria dela. Que é ela que faz. Ela que elabora todas as fragrâncias. Ela tem também a linha de contratipos. Tá? É. Eu tava louca. Nesse perfume. Louca. Porque eu amo. Amo. Vocês sabem o que eu amo. Eu vou contar pra vocês. Ela tem a linha de contratipos. Esse daqui por exemplo. É a linha de contratipos. Olha como é que vem a embalagem. Eu amei essas cores de cores. Tá? Esse daqui. É inspirado no Flor de Cerejeira de L'Occitane. Amo Flor de Cerejeira. Gente. Amo Florato e Flor de Cerejeira. Amo tudo que é que tem Flor de Cerejeira. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Que lindo. Gente. E assim. Fixar sendo esses perfumes. Não é de se brincar não. Viu gente. Nó. Para gente. Para gente. Maravilhoso. Quem gosta do Flor de Cerejeira de L'Occitane. Precisa conhecer esse daqui. Aquele floral. Super delicado. Super suave. Com aquele finalzinho. Ligeiramente adoscado. Nossa gente. Um pouquinho. Bem de leve. Amadeirado. Tudo nessa fragrância. É muito equilibrada. Muito equilibrado. Tudo. Tudo. Todas as notas são equilibradas. Gente. Que delícia. Que delícia. Mais uma vez. Inspirado no Flor de Cerejeira de L'Occitane. Que não custa um rim. Porque o Flor de Cerejeira de L'Occitane. Custa um rim. Praticamente. E é isso gente. Esses foram os recebidos. Todos os contatos das minhas parceiras estão. Foi passado aqui na tela para vocês. Mas também estão aqui no box de informações. Então está com alguma dúvida. Perdeu. Não quer voltar o vídeo. Clica aqui embaixo. Que vai ter o link aí. Vai ter o contato. Vai ter o Instagram. O WhatsApp. Enfim. Tudo. E eu vou testar. Essas fragrâncias. E conto para vocês. E assim gente. Deixei para dar esses recadinhos no final. Mais uma vez. Quero pedir perdão. Porque está corrido aqui. Eu já expliquei no começo. É pós-graduação. É trabalho. É casa. É casa que a gente tem que cuidar. Porque quem é dono de casa sabe que não é fácil. Então assim. Mesmo que eu tenha que fazer só o grosso ali do dia a dia. Porque minha mãe me ajuda muito aqui em casa. Eu ainda tenho que fazer né. Então organização e etc. Supermercado. Isso aí a gente não tem que fazer. E além disso eu estou fazendo a pós-graduação. Então tenho que chegar. Estudar. Tive prova. Foi final de módulo. Ficou mais corrido. Por isso que os vídeos do canal deram meio que umas afastadinhas sabe. No cronograma. Eu estava postando vídeo quase que todos os dias. E agora eu estou conseguindo né. Gravar meio que em tempo real. E postar duas, três vezes na semana. Mas como eu finalizei o primeiro módulo da pós. Vou começar o segundo. E aí é mais tranquilo. O prazo é mais longo. Eu acredito que já na próxima semana eu consiga voltar com tudo aqui. Na rotina que a gente estava de vídeo quase todos os dias. Tá? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica a dica para vocês aí de perfumes novos na coleção. Se você quiser experimentar. E teremos vídeo tá? Mais detalhado desses perfumes. Principalmente da linha da Marrogani. Da linha de nicho da Marrogani. Que é maravilhosa. Entrega assim em quantidade de mil. E também da linha de comer da Tia Perfumes. Tá bom? Um grande beijo para vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.